A Rama da Oliveira A Rama da Oliveira A Rama em todas as fontes A Rama, que linda rama A Rama da Oliveira O meu par é o mais lindo Que anda aqui na roda inteira Que anda aqui na roda inteira Aqui em qualquer lugar A Rama é o que linda rama A Rama da Oliveira Visitar Portugal hoje é visitar estradas modernas É ter contato com a religiosidade de Fátima Com a religiosidade de Lisboa, onde nasceu Santo Antônio Visitar Portugal hoje é ter ideia de como um país pode evoluir Aliás, no hino português está Heróis do mar, nobre povo, valente É porque esse povo foi realmente valente para as suas descobertas Mas não podemos nos esquecer principalmente Que as belezas de Portugal estão à sua disposição Portugal está cada vez mais moderno Portugal está cada vez mais receptivo Portugal faz parte do mercado comum europeu Portugal está hoje com estradas lindas E aqui você faz uma viagem no túnel do tempo Visitando pontos maravilhosos Além de uma gastronomia excelente De vinhos realmente agradabilíssimos Visitar Portugal A velha Universidade de Coimbra É outro ponto importante Visitar Portugal é encontrar no Algarve Praias maravilhosas Encontrar aqui uma história ligada Aos mouros, aos romanos E aos heróicos portugueses A nação portuguesa foi criada em 1139 E é uma das nações mais antigas da Europa A Espanha, por exemplo É 350 anos mais jovem No ano 216 a.C. Chegaram os romanos Que chamaram uma parte da península de Hispânia E a outra parte, Lusitânia Onde vivia a tribo Celtíbera Dos lusitanos No século V Os germânicos invadiram a Espanha E em 711 foi a vez dos mouros Do norte da África Só no século XI O pequeno condado de Portucali Do reino de Leão e Castela Declarou sua independência E Afonso Henriques Tornou-se o primeiro rei Mas vamos dar um tempo na história Para iniciar a nossa viagem A TAP Air Portugal É a companhia aérea europeia Com o maior número de voos para o Brasil Além do atendimento impecável Você voa em modernos Airbus A nossa sugestão É que você conheça Portugal de carro Nos aeroportos do Porto e de Lisboa Você encontra os escritórios Das principais locadoras Chave do carro na mão Vamos a nossa primeira parada Cidade do Porto Tombada pela Unesco Em 1996 Como patrimônio da humanidade O Porto apresenta Um valioso conjunto de construções E monumentos históricos O Rio Douro E suas pontes maravilhosas Tornam a cidade inconfundível A ponte Tom Luís I Projetada por Gustavo Eiffel Em 1886 É uma das joias guardadas pela cidade Eiffel Foi o homem que construiu a torre Que leva o seu nome em Paris Tesouro valioso é o seu estilo A sua gente O seu famoso vinho As uvas que se transformam No vinho mais famoso do mundo São cultivadas na região do Alto Douro Em condições únicas Pelo solo rico em Xisto Foi a primeira região vinícola do mundo A ser demarcada Farto das falsificações O Marquês de Pombal Em 1756 Criou os limites territoriais Para a produção do vinho Dentro destes limites Fica Vila Nova de Gaia A cidade irmã do Porto Cidade onde ficam as caves Onde o vinho é produzido Envelhecido Engarrafado E exportado Para o mundo todo É só atravessar a ponte E escolher uma das caves Para apreciar E conhecer o melhor vinho do Porto Mas antes Uma parada é indispensável É de Vila Nova de Gaia Que se tem a melhor vista Da cidade do Porto Estes barcos Ancorados São os Rabelos Suas maravilhosas velas Trazem o nome Na maioria das vezes Inglês Da cave que produz O vinho transportado Vamos entrar na cave Do Calém E conhecer todos os tipos De vinho do Porto O branco À medida que vai embexendo Vai ficando sempre mais escuro Enquanto que o tinto é ao contrário Tinta À medida que vai embexendo Entre os barrinhos Vai ficando sempre mais claro No branco Temos três tipos diferentes Temos o branco seco O branco meio seco E o lágrima Que é o mais doce de todos Os tintos São sempre doces E podem ser servidos Ou como aperitivo Ou como distinto O mais jovem de todos Dos tintos Chama-se Ruby Envelhece apenas Três anos Dentro do valseiro Tem este nome Ruby Devido à sua cor Bastante intensa Como pode ainda ter Uma cor escura Uma cor rubi E também devido ao seu próprio sabor Tem um sabor muito frutado No Townie Envelhece No mínimo Cinco anos Três anos Nos valseiros Depois vai para as pipas E continua o processo De envelhecimento Dentro das pipas Temos aqui uma garrafa Townie com 5 anos Que é o velho Outro Townie De qualquer forma Existem Townies Com indicação de idade De 10, 20, 30 Até 40 anos Temos aqui Exemplo De uma garrafa De Townies De 20 anos De qualquer forma De todas as estes Townies Que eu tenho de 10, 20, 30 e 40 O número que nos aparece aqui É sempre uma média de idades Porque trata-se de vinhos lutados Ou seja Neste caso Pode-se por exemplo Lutar um vinho de 20 anos Com um vinho de 22 anos Ou com um vinho de 18 Depois faz-se essa média de idades E é esse número que vem como indicação Quando nós temos um ano Em que o vinho é especialmente bom Em que a qualidade do vinho É bastante superior aos outros Não lutamos esse vinho com os outros Engarrafamos apenas esse vinho Desse ano específico Porque é especial Temos sempre que lutar na garrafa A data em que foi feita a colheita E a data em que foi feito o engarrafamento E o vinho de colheita Deve envelhecer dentro dos barris No mínimo 7 anos Mas pode também envelhecer até 40 anos O vintage é considerado O melhor vinho do Porto de todos Porque além de ser feito Com uma colheita verdadeiramente excepcional São escolhidas as melhores uvas De uma colheita excepcional É também o único vinho do Porto Que continua a envelhecer Mesmo depois de engarrafar O vinho deve estar sempre em contato Com a colha Para que a colha não seque Passar no mínimo 10 anos Se bem que o vintage pode envelhecer Por 40, 50 anos Até 100 anos Se quisermos Um dia antes de o abrir Devemos colocá-lo na vertical Porque como o vintage não foi filtrado Tem seguimentos Tem depósito Se o depósito vai se acumulando Lentamente no fundo Decanta-se o vinho E então podemos bebê-lo De qualquer forma O vintage tem uma particularidade É um vinho muito delicado Em contato com o ar Começa rapidamente A perder qualidade de oxida Daí que depois de aberto Deva ser consumido em 2 dias Obviamente não será difícil Porque é muito bom Finalmente Tendo o leite do óculos vintage Então podem ver Também tem cá o nome de vintage Mas não é propriamente o vintage Isso é porque este vinho Não é uma envelhece em garrafa Então vinho feito a partir do mesmo ano Da mesma colheita Como se faça vintage Mas em vez de envelhecer Diretamente na garrafa Fica mais tempo dentro do balseiro Entre 4 a 6 anos 60 anos no máximo Faz o seu processo de envelhecimento Dentro do balseiro Antes de ir para a sala O engarrafamento é filtrado E é por isso Que já não envelhece mais É um vinho jovem Mas é um vinho jovem De qualidade superior Porque foi feito A partir da mesma colheita Com que se fez o vintage Depois de degustar o delicioso vinho E quem sabe até comprar algumas garrafas Vamos voltar ao porto E caminhar pela ribeira A caminhada eu vi O vinho abre o apetite Comida típica aqui é a famosa tripa A tripa moda do porto Os moradores até receberam o apelido de tripeiros Graças a tamanha predileção pelo prato Mas se o seu paladar não está para tripas Outra especialidade local é a francesinha Isso mesmo O que os franceses chamam de croque Ganhou tempero e característica portuguesa O tradicional é picante Mas pode-se pedir um light Um suave Com menos pimenta Picante como a francesinha É a agitação dos tripeiros O trânsito é sempre complicado O tom de voz é um pouco mais alto E a cidade está sempre em obras Como se fosse preciso ficar ainda mais bonita Do alto da torre dos clérigos Construída no século XVIII Pelo italiano Nicolo Nassoni A beleza da cidade fica ainda mais evidente É só gastar um pouco de energia E subir os 225 degraus Da torre de igreja mais alta de Portugal Com 75 metros O Rio Douro E a imponência dos edifícios históricos Dominam a paisagem A Sé do Porto Construída no século XII Em estilo românico É um marco histórico da cidade Aqui nasceu o Porto Era uma catedral fortaleza E a cidade desenvolveu-se A sua volta É hora de partir rumo ao sul Mais precisamente rumo A Serra da Estrela O ponto mais alto do país Com o ápice chegando a 2 mil metros E é justamente no ponto mais alto Chamado de torre Que os portugueses praticam os esportes de neve De inverno É pra lá que nós vamos Em Sabugueiro A vila mais alta de Portugal O pastor passa com as cadras Aqui também se pode alugar pranchas Para snowboard Ou skis A neve continua caindo na torre E as estradas estão fechadas Mas vamos insistir um pouco Aqui é o limite As pessoas brincam com a neve E aproveitam para comer alguma coisa Esqui que é bom Hoje só se for em pista artificial Então vamos lá No caminho entre rios e lagoas Também é possível ver ou até comprar O Cão Pastor da Serra Português Legítimo No caminho para Manteigas Onde fica a pista de esqui Encontramos com a neve Aqui é a nascente do Rio Mondego O Rio Imponente que cruza Coimbra e deságua em Figueira da Foz No marco da nascente Versos escritos por Camões Delgadas, claras águas do Mondego Doce repouso de minha lembrança E aqui estamos Na pista de esquina São duas pistas Uma serve de escola E a outra é para os mais experientes O preço A partir de 40 reais por duas horas No caminho para Bussaco e Coimbra Passamos por Belmonte Cidade onde nasceu Pedro Álvares Cabral E logo estamos em frente ao monumento A Batalha de Bussaco Neste local No dia 27 de setembro de 1810 Português e inglês Expulsaram as tropas de Napoleão E impediram uma invasão francesa A cidade de Coimbra Mais cinco minutos Estamos no Mirante da Cruz Alta O ponto mais alto da floresta Outro ponto alto É o Palácio do Bussaco Este edifício Em estilo neomanuelino Começou a ser construído Por Luiz Manini Em 1888 E só ficou pronto Em 1907 O Palácio foi encomendado Pelo Rei Carlos Que morreu Antes da obra ficar pronta O seu filho Manuel II Visitou o lugar brevemente Comenta-se que ele trouxe A atriz francesa Gabi Deslis Para viver um ardente romance Hoje o Palácio Não é privilégio de reis Qualquer pessoa Que tenha no bolso De 200 a 1.000 euros Pode ficar hospedado No Hotel Palace Bussaco Os azulejos Retratam a Batalha do Bussaco Os jardins bem cuidados Fazem parte de uma grande floresta Com vários tipos de flores E seis fontes de água mineral Na entrada do hotel Muito luxo e beleza Os azulejos foram pintados à mão Móveis chineses Esculpidos em pau-ferro Estão espalhados pelo hall No bar e no restaurante É possível beber o vinho do Bussaco Uma exclusividade do hotel Que só pode ser bebido no local A qualidade e produção Limitadíssima Fizeram sua fama No mundo do vinho Mais alguns quilômetros Estaremos em Coimbra A cidade-museu Que já foi capital do país E possui uma das mais antigas Universidades da Europa Seis reis portugueses Nasceram em Coimbra A cidade foi conquistada Dos mouros No ano 878 E reconquistada Cem anos depois Em 1064 Foi libertada por Fernando O Grande De Castela E em 1139 O primeiro rei de Portugal Afonso Henriques Escolheu Coimbra Como capital do país Em 1256 A capital mudou Definitivamente Para Lisboa Hoje O distrito de Coimbra Tem mais de 400 mil habitantes Para entender o nome Coimbra É preciso viajar 15 quilômetros Até as ruínas romanas De Conímbrica Este sítio arqueológico Mostra o que sobrou Da cidade habitada Desde o século IX Antes de Cristo A cidade de população indígena Começou a prosperar Com a chegada dos romanos Num século I Antes de Cristo Em 465 E em 468 Foi invadida pelos suevos Que mataram os habitantes E incendiaram a cidade Ocupando-a Até o século VI Documentos provam Que Conímbrica Gozava do privilégio De ser sede episcopal Até por volta do ano De 589 Quando Possidônios Foi citado no concílio de Toledo Como bispo de Aemínium Antigo nome da cidade de Coimbra A Aemínium Tornou-se um centro importante Do domínio visigótico E para lá se transferiu O poder espiritual E o próprio nome da cidade Que por corrupção linguística Se transformou no vocábulo Coimbra Briga vem do céltico vulgar Que significa cidadela Lugar fortificado Conin É elemento mais antigo Utilizado aparentemente Por indígenas Pré-indo-europeus E significa Eminência rochosa Lojas e casas luxuosas Com rede de esgoto E aquecimento Espaço para as termas E mosaicos Muito bem conservados Eles mostram Que os artistas locais Dominavam as figuras geométricas Em esquemas complexos E originais Em Coníbriga Está uma das maiores casas Do Império Romano Já descobertas A Casa das Fontes A casa foi construída Na primeira metade Do século II No lugar de outra Do século I Possui uma área Pavimentada de mosaicos Com 569 metros E vestígios De pintura mural O lago central É cercado De canteiros Ajardinados E jogos de água Que o tornam único Ao lado do sítio Arqueológico Fica o museu Que ilustra A evolução do lugar Os objetos expostos Foram encontrados Durante escavações Que começaram Em 1899 Na antiga A Aemínion Ou seja Coimbra Também ficaram vestígios No subsolo Do Museu Machado De Castro Encontram-se Elegantes E bem Preservadas Galerias do século I Chamadas de Criptopórtico De Aemínion A mais importante Construção romana Conservada em Portugal É um labirinto De passagens Subterrâneas Que contém Uma coleção De esculturas O nome do museu É uma homenagem Ao mais notável Representante Da escultura portuguesa Machado de Castro Nascido em Coimbra Ele foi escultor Mestre Nos reinados De Dom José Dona Maria I E Dom João VI O museu Traz obras de arte Mobiliários E peças religiosas Coimbra também É uma cidade universitária Luiz de Camões Henrique O navegador Essa de Queiroz Presidentes Políticos Intelectuais portugueses Estudaram na Universidade de Coimbra Fundada em 1º de março De 1290 Pelo rei Diniz É uma das mais antigas E ilustres De todo o mundo Os estudantes de Coimbra Usam uma capa preta E fitas de acordo Com o grau E o fim do ano letivo É marcado pelo festival Da queima das fitas A torre É o emblema Da universidade Suas linhas São barroco Erudito Fino E equilibrado Como as obras Oficiais Do reinado De Dom João V Sua construção Iniciada em 1728 Terminou em 1733 A capela de São Miguel Começou a ser construída Em 1517 Uma das obras Primas do estilo Manuelino De feição Naturalista Só ficou pronta Na sua forma atual No século XVIII Tem um dos mais notáveis Altares Maneiristas Do país A pintura do teto É obra do lisboeta Francisco de Araújo Do final do século XVII O imponente órgão barroco É de 1733 E os azulejos Foram pintados Em 1780 Por Souza Carvalho A biblioteca joanina Construída no início Do século XVIII Por ordem do rei Dom João V Tem um portal Nobre de estilo barroco No andar principal São três salas amplas Maravilhosamente decoradas O acesso ao piso superior É por escadas embutidas Nas próprias estantes São 300 mil volumes À disposição dos alunos Da universidade Em posição de destaque Este quadro Representando Dom João V Pintado em 1730 Por autor desconhecido Saindo da universidade Percebemos porque Coimbra É chamada cidade-museu A Sé Velha Em estilo Fortaleza Foi erguida para marcar o triunfo Sobre os mouros Em 1064 Antes mesmo Da fundação Do reino de Portugal Pedro I Inês de Castro Teriam se casado Aqui secretamente Também foi o local Da coroação De Sancho I Filho de Afonso Henriques Primeiro rei de Portugal Logo na saída A casa onde morou Zeca Afonso O trovador da liberdade Depois de compor músicas Como Balada do Aleixo E Ronda dos Paisanos Um hino antimilitarista Zeca foi expulso do ensino Pelo poder fascista Mas não é só a música popular Que encanta Coimbra O jovem Cláudio Monteiro De 24 anos Toca desde os 6 E já participou De vários concursos internacionais Ganhou o primeiro prêmio Na África do Sul E o terceiro na Itália Cláudio está se formando Na Escola Superior de Música Artes e Espetáculos Da cidade do Porto Para mostrar um pouco Do seu talento Ele escolheu Uma peça de Schubert E o terceiro na Itália Coimbra também tem uma atração Que une adultos e crianças Portugal dos Pequenitos Este parque mostra os pavilhões De todos os países conquistados Pelos portugueses Um mapa gigante Mostra os caminhos percorridos Pelos valentes navegadores Ao lado fica a estátua Do infante Dom Henrique E os nomes dos heróis do mar Em outra parte do parque Algumas cópias de monumentos portugueses E casas que mostram A arquitetura de diversas regiões do país Saindo do parque Vire à direita Para a rua Antônio Augusto Gonçalves Meio quilômetro depois Está a entrada Da Quinta das Lágrimas Hoje luxuoso hotel No passado Camões E a lenda Fizeram desenrolar os amores De Inês e seu real amante Dom Pedro Este local é sempre lembrado Pela paixão que marcou A hipopéia lusitana O príncipe Pedro Casou-se por conveniência Com constância Mas apaixonou-se Por Inês de Castro Uma prima de segundo grau Com quem se casou Em segredo Quando ficou viúvo No dia 7 de janeiro De 1355 O príncipe se ausentou E Inês foi assassinada A mando de Dom Afonso IV Pai de Pedro Este teria sido O local do crime O fundo avermelhado Por onde corre Água da fonte Segundo a lenda É o sangue de Inês As filhas do bondego A morte escura Longo tempo chorando Memoraram E por memória eterna Em fonte pura As lágrimas choradas Transformaram O nome lhe puseram Quinda dura Dos amores de Inês Que ali passaram Vê de que fresca fonte Rega as flores Que lágrimas são a água E o nome Amores Luz de Camões Quando subiu ao trono Em 1357 Dom Pedro concluiu O capítulo do assassinato De Inês Com um castigo exemplar De dois dos ex-conselheiros De seu pai Arrancando-lhes o coração Na cerimônia de coroação Dom Pedro mandou Izumar O corpo de Inês Declarando-o A rainha Depois de morta Em seguida Obrigou a corte A ajoelhar-se Diante dela E beijar-lhe A mão já decomposta Num lugar Onde se respira Poesia O canto dos poetas É no penedo Da saudade Neste local Onde se vê Coimbra do alto Os estudantes Deixam seus versos De presente Para a cidade Quisera dizer ao tempo Para Para e deixa-nos viver Mas ele indiferente Continua Só a amizade O amor Poderá preencher plenamente Esta ânsia de viver E de ficar Mas o tempo Indiferente Continua Rui Brito Curso médico 5864 Na praça Hoje chamada João Paulo II Está o aqueduto De São Sebastião Construído No século XVI Provavelmente Sobre as ruínas De um aqueduto Romano Possui 20 arcos E quase um quilômetro De comprimento O largo da portagem É sempre movimentado E agradável As margens Do Mondego Também Convidam A um passeio Este é o arco De Almedina Entrada Para a cidade Antiga A igreja De Santa Cruz De 1131 Também tem Uma grande importância Para quem visita Coimbra Lá estão enterrados O primeiro rei de Portugal Afonso Henriques E o seu filho Dom Sancho I Ao lado Vale a pena Parar Para um cafezinho No café Santa Cruz E fazer como os portugueses Sentar-se E ver a vida passar Mas o tempo não para E já estamos de novo Na estrada A poucos quilômetros De Coimbra Está a Figueira da Foz Uma grande praia Com boas ondas Para os surfistas A cidade também Tem um famoso Cassino E hotéis de luxo Nos anos 30 Espanhóis Indinheirados E famílias ricas Da região de Beira Gastavam um pouco De suas fortunas Aqui Seguindo pela mesma praia Chega-se A Buarcos Casas simples E azulejos Com motivos religiosos Enfeitam Ainda mais As antigas Ruelas Do povoado Mais um pouco de estrada Estamos em Montemor Ouvelha Esta maravilhosa Cidade histórica Com posição estratégica No fértil Vale do Mondedo Chama a atenção De quem passa Pela estrada Que liga Coimbra A Figueira da Foz Bem em cima De um morro Está o castelo Do século XIV Que servia Para defender Coimbra Na torre do castelo Foram encontrados Vestígios romanos Mas foi durante A ocupação Moura Que recebeu O nome de Montemaur Transformado depois Em Montemor Depois de subir Pelas ruas estreitas E floridas Encontra-se o castelo E ruínas De antigas igrejas Visto de cima O vale do Mondego Parece ainda mais bonito As estradas portuguesas Estão muito bem conservadas E oferecem total segurança Ao motorista Que respeita a sinalização Depois de percorrer Pouco mais de 100 quilômetros Chegamos a Fátima Peregrinos do mundo todo Pagam suas promessas E visitam o santuário Onde a Virgem Maria Apareceu para três pastorinhos São 4 milhões De visitantes por ano As aparições Aconteceram no local Onde está esta capela Construída a pedido da Virgem Lúcia Santos Que é freira carmelita Jacinta e Francisco Marto Viram Nossa Senhora Pela primeira vez No dia 13 de maio De 1917 Ela pediu que as crianças Voltassem ao mesmo lugar Durante seis meses Sempre no dia 13 As aparições se repetiram E três revelações foram ouvidas A primeira falava da paz Que ocorreu depois Da Primeira Guerra Mundial A segunda falava Do fim da União Soviética E a terceira Continua sendo um mistério Para muitos católicos Apesar do Papa João Paulo II Ter dito que interpretou O terceiro segredo Com uma previsão Do atentado Sofrido por ele Em 1981 Que a bala Que atingiu o Papa No tiro disparado Pelo turco Mehmet Ali Agha Está guardada Embaixo da coroa Da imagem De Nossa Senhora Na capela Das aparições O milagre de Fátima Aconteceu na última Aparição Para os três pastorinhos Com 70 mil pessoas Presentes O sol ficou parecido Com um disco de prata E todos puderam olhar Para ele sem dificuldade Girava sobre si mesmo Como uma roda de fogo Parecendo vir de encontro A terra Aparição 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 A pasílica Em estilo Neo-barroco Começou a ser construída Em 1928 Está rodeada De santos E tem uma torre De 65 metros Sua esplanada é duas vezes maior que a praça de São Pedro em Roma. Dentro da igreja estão os túmulos dos pastorinhos Francisco e Jacinta, beatificados pela igreja. Quem quiser saber mais sobre o Santuário de Fátima é só visitar a página oficial na internet www.santuariotraçofatima.pt Tudo em minúsculo. No caminho para Nazaré, passamos por Alcobaça. O mosteiro de Alcobaça, fundado em 1153, integra a maior igreja do país e é considerado uma joia do gótico. Lembra da história de Dom Pedro e Inês de Castro? Pois é, depois de ser coroada rainha, foi novamente enterrada num belo túmulo de mármore ao lado do túmulo de Dom Pedro para que voltasse a ser reunido após a morte. Tais contra Inês os brutos matadores. No colo de alabastro que sostinha as obras com que amor matou de amores aquele que depois a fez rainha, as espadas banhando e as brancas flores que ela dos olhos seus regados tinha, se encarniçavam, férvidos e irosos, no futuro castigo não cuidosos. Luiz de Camões. Chegando a Nazaré, já é possível ver o mar raivoso de onde os valentes pescadores traziam o sustento de suas famílias. Hoje, a beleza da cidade atraiu os turistas. Bons restaurantes, hotéis estão em toda parte e a tradição também. A sardinha continua secando ao sol, as avós passeiam com os netos e as mulheres esperam os maridos pescadores com as sete saias. Sete saias coloridas por serem sete os dias da semana, sete as cores do arco-íris e sete por lendas, tradições e ações bíblicas relacionadas com o núcleo. Quando os pescadores iam para o mar, as mulheres sentavam-se na areia com as sete saias que protegiam do frio, da marizia e traziam sorte na pesca e na vida. Hoje, os maridos trabalham com mais segurança e as mulheres vivem no turismo. Dona Gertrudes vende doces e frutas secas. Está bonito, hein? Comprei o bandidinho, vai lá, veja. Olha, tem aqui esse figozinho, arranjado para mim. É figo com o quê? Sim, senhor. Figo recheado com mel e amêndoa. Figo recheado com mel e amêndoa? Sim, sim. Isso é bom, então? Arranjado para mim. Muito bom, muito gostoso. Ah, isso é bom. Tem aqui com a noz. Ah, figo com nozes. Com nozes, muito bom. Tem bastante coisa, hein? Quanto custa esse figo? Tem aqui a medida. A medida? Com licença. Toda. Quando reconhece o nosso sotaque, lembra de um amigo brasileiro que há tempos não escreve e enche o seu coração de saudade. Sr. Fausto, desejo para si e para a sua família toda. Um grande abraço. Tenho muitas saudades vossas. Porque já há muito tempo que não me escreve. Obrigada. O que ele faz lá em São Paulo? Ele é dentista. Ah, ele é dentista? É dentista. E muitos abraços ao Sr. António, ao Sr. Dr. António, que tão bem não me escreveu, não sei porquê. Os restaurantes servem boa comida com peixes e mariscos sempre frescos. As ondas atraem os surfistas. As ondas atraem os surfistas. De Nazaré, vamos a Óbidos, cidade classificada como Monumento Nacional desde 1951. Entre pela porta da vila e observe uma capela oratória revestida de azulejos do século XVIII. A cidade parece saída de um conto de fadas e a sua história também. Conta-se que Dom Afonso Henriques conquistou a cidade dos mouros disfarçando seus soldados em árvores. A princesa árabe, que estava na janela, perguntou ao pai se árvores eram capazes de caminhar. Mas até o sultão perceber o que acontecia, os portugueses já haviam alcançado a porta da cidade. Um século depois, Dom Diniz deu a cidade de presente à sua noiva. Hoje a cidade é visitada por muitos turistas encantados com suas ruas estreitas, igrejas e o castelo dos mouros, reconstruído por Afonso Henriques. A igreja de Santa Maria é a matriz de óbitos. Destaca-se por ser um templo de três naves com vãos de arcadas clássicas de origem visigótica. Foi transformada em mesquita durante a ocupação muçulmana e retomou o culto cristão após a reconquista portuguesa. Nesta igreja, Afonso V casou-se com sua prima Isabel em 1441. Ele tinha dez anos e ela oito. As lojas vendem artesanato local e ginginha. A ginja é uma fruta parecida com a cereja. Ela é misturada com aguardente, açúcar e descansa por volta de dois meses. Não saia desta região sem provar um copo. Pode ser antes ou depois da refeição. A qualquer altura serve uma boa vida e é feita por nós. Se for seguir viagem, é melhor levar a ginginha para tomar mais tarde. E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Seguindo pela costa em direção a Lisboa encontramos Estoril, esta cidade praiana de clima ameno é famosa também pelo seu cassino situado no alto do Parque Central, durante o dia os jardins floridos convidam a caminhada, a noite o Cassino apresenta suas atrações musicais, seu show, entre os jardins floridos. e as mesas de jogos. Seguimos viagem pela costa de Lisboa e chegamos à Torre de Belém. Dom Manuel I mandou construir a torre em 1515 para defender o porto de Lisboa dos ataques de piratas. A estrutura maciça e estilo gótico manuelino foi batizada inicialmente de Torre de São Vicente. A torre abriga masmorras, guaritas, uma capela, salas e um terraço. Bem ao lado está o padrão dos descobrimentos projetado pelo arquiteto italiano Cotinelli Telmo. O monumento foi construído para simbolizar o local da partida das caravelas e representa a proa de uma nau onde seguem as figuras mais significativas do século XVI. O primeiro que aparece segurando uma caravela é o infante Dom Henrique, patrono dos descobridores chamado de Henrique o Navegador. O segundo é Afonso V, patrono dos exploradores. Vasco da Gama, que venceu o temido cabo da Boa Esperança, é o terceiro. Em quarto está Pedro Álvares Cabral. Do outro lado estão Dom Manuel I, o pintor Nuno Gonçalves e o poeta Camões, segurando uma página dos Lusíadas. Em frente, um mapa em forma de bússola mostra os caminhos percorridos pelos heróis portugueses. Uma passarela subterrânea leva ao mosteiro dos Jerônimos, que começou a ser construído em 1505, para benzer as caravelas que se lançavam ao mar em busca de novas terras. Quatro arquitetos trabalharam no projeto encomendado por Dom Manuel I, passando por três reinados. Tudo no mosteiro refere-se aos descobrimentos. As colunas lembram palmeiras tropicais, os remates de pedra têm enfeitil de cordas usadas nos navios e outros elementos decorativos imitam plantas de terras distantes. Até o túmulo de Dom Sebastião repousa nas costas de dois elefantes. Aliás, o túmulo está vazio. O rei nunca retornou de uma batalha em 1578. Reis e rainhas estão sepultados aqui. Logo na entrada da igreja, os túmulos de dois heróis nacionais. Este entalhado com símbolos de viagens marítimas é de Vasco da Gama. Do outro lado, o túmulo de Luiz Vaz de Camões, que escreveu o épico Os Lusíadas. Seguimos pela mesma calçada até a fábrica dos pastéis de Belém. Este café, inaugurado em 1837, faz os famosos doces recheados com creme. As salas são decoradas com painéis de azulejos e a clientela é bastante variada. Jovens, crianças, famílias inteiras, turistas, todos querem provar o famoso pastel quentinho e crocante, acompanhado de canela e açúcar, ao gosto do freguês. Pela Avenida Marginal chega-se ao centro de Lisboa. Na Praça do Comércio, bem em frente ao rio Tejo, fica a estátua equestre do rei José I, feita em 1775 por Machado de Castro. Atravessando o imponente arco, chega-se a Rua Augusta, um dos principais pontos do comércio lisboeta. Lojas, cafés, restaurantes disputam a atenção de quem passa. Os artistas de rua também dão o ar de sua graça. O Gras Na Praça Da Rua Augusta já se pode ver o elevador de Santa Justa, conhecido também como elevador do Carmo. O elevador construído em ferro no início do século foi projetado pelo arquiteto francês Raul Mesnier de Ponsard. Tem 32 metros e é a forma mais confortável de se chegar ao bairro Alto. Para quem sobe só para admirar a vista, pode passar alguns minutos no café Céu de Lisboa. Seguindo pela Rua Augusta, chega-se à Praça Dom Pedro IV, o nosso Dom Pedro I do Brasil. Esta praça bem cuidada e movimentada também é um ponto de encontro nos cafés e pastelarias famosas, como a Pastelaria Suíça e o Café Nicola. Daqui também se tem uma boa visão de importantes pontos turísticos, como o Castelo de São Jorge e as ruínas da Igreja do Carmo, a nossa próxima visita. As ruínas do Carmo são o maior símbolo do ciclo gótico em Lisboa. A Igreja Nossa Senhora do Vencimento do Monte do Carmo foi fundada em 1389 por Dom Nuno Álvares Pereira. Em 1755, foi arruinada por um terremoto seguido por um incêndio. No reinado de Dona Maria I, a igreja começou a ser reconstruída, mas as obras pararam por dificuldades financeiras e operacionais. Dentro do museu estão peças de antigos edifícios arruinados e elementos descobertos entre os escombros do próprio templo. Seguindo pelas ruas do bairro do Chiado, paramos em frente ao Café A Brasileira, em estilo Art Novo. Em uma das mesas está a estátua de Fernando Pessoa. Inaugurado nos anos 20, o Café A Brasileira era um importante ponto de encontro dos intelectuais da época. Vale a pena dar uma paradinha para um café, afinal, como escreveu o próprio Fernando Pessoa, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Vale a pena também subir pelo bairro de Alfama até o castelo de São Jorge e recomendamos a subida de bonde, aqui chamado de elétrico. Erguido no ano 138 a.C., na mais alta colina da antiga Lisboa, o castelo é a fortaleza que assistiu ao nascimento da cidade. Passaram por aqui fenícios, gregos, romanos, árabes. O nome do castelo vem do mártir São Jorge, guerreiro da Capadócia, padroeiro dos inglês. Quando os ingleses ajudaram os portugueses a expulsar os mouros, há séculos instalados em Lisboa, gritavam antes dos combates, São Jorge, São Jorge! Por isso o castelo acabou ganhando o nome do santo. O castelo é um polígono quadrangular com muralhas de 10 metros e uma dezena de torres. Ficou em ruínas após o terremoto de 1755 e só foi restaurado em 1938. A fortaleza abre às 9 horas da manhã e, desde cedo, os turistas tiram fotos e disputam espaço nas muralhas de onde se tem as melhores vistas de Lisboa. Daqui se vê a ponte 25 de abril, construída por Antônio Oliveira Salazar, que era ditador então em 1966. Aliás, a ponte tinha o nome do governante, mas com a Revolução dos Cravos, que restaurou a democracia no dia 25 de abril de 1974, a ponte mudou de nome. Do outro lado da ponte está também o Cristo Rei, inspirado no Cristo Redentor do Rio de Janeiro. O Mosteiro do Carmo, o Elevador de Santa Justa, as praças e o maravilhoso Parque Eduardo VII também chamam a atenção aqui de cima. Na saída do castelo, um bom passeio a pé pelo bairro de Alfama vai mostrar o que só se percebe aos poucos. Lisboa é uma grande cidade, que consegue reunir também as boas coisas de uma cidade pequena. Às vezes não se gosta de Lisboa à primeira vista, como se gosta de Paris, Londres ou Rio de Janeiro, mas com o conhecimento e o passar do tempo, o visitante apaixona-se pela cidade. Alfama é um bairro popular dos mais antigos de Lisboa. Neste labirinto de ruelas e becos moravam os mouros. Turistas invadem as lojas de souvenirs, enquanto velhas moradoras acompanham o movimento das janelas ou sentadas à porta. Seguindo pelo bairro, encontramos a Sé de Lisboa, construída entre os séculos IX e X sobre uma mesquita. É um dos únicos edifícios que resistiram ao terrível terremoto de 1755. Mais uns passos e chegamos à igreja de Santo Antônio de Lisboa. Um dos santos mais populares da igreja católica ficou mais conhecido por Santo Antônio de Pádua, cidade italiana, onde viveu boa parte de sua vida. Mas Santo Antônio nasceu aqui, exatamente aqui. Neste local, ao lado da igreja, ficava o quarto do santo. Esta placa lembra a visita do Papa João Paulo II. A Avenida da Liberdade é para Lisboa, o que a Avenida Paulista é para São Paulo, a Avenida Atlântica é para o Rio de Janeiro e a Champs-Élysées é para Paris. As calçadas limpas e bem conservadas servem de moldura para os jardins floridos, os hotéis de luxo e as lojas das principais grifes do mundo. O trânsito é movimentado, mas não chega a perturbar. A Praça Marquês de Pombal é um ponto de referência da cidade. Daqui saem avenidas largas e movimentadas. O Marquês de Pombal foi o responsável pela reconstrução de Lisboa após o grande terremoto. O Parque Eduardo VII, com seus jardins bem desenhados, oferece uma fantástica vista da cidade. Os pavilhões da Expo 98 continuam sendo uma grande atração da cidade. A Torre Vasco da Gama, o teleférico, o pavilhão de shows e congressos, além de restaurantes, lojas e um grande shopping center, o Centro Comercial Vasco da Gama. Escolhemos uma grande atração para mostrar em detalhes o Oceanário de Lisboa. Afinal, o tema escolhido para a Expo foi Os Oceanos, uma herança para o futuro. Por isso e pelo profundo conhecimento histórico dos portugueses heróis do mar, o Oceanário consegue ser uma unanimidade. Os quatro tanques reproduzem o habitat do Atlântico Norte, Antártico, Pacífico e Índico Tropical. No aquário principal, os mais diversos tipos de peixes, linguados, sardinhas, barracudas e os temidos tubarões. Os pinguins dão o seu show particular. E as lontras marinhas mostram toda a sua energia. Como no verdadeiro oceano, peixes coloridos e arraias convivem pacificamente. Saindo de Lisboa, vamos em direção ao Alentejo. A cidade de Évora, espremida dentro de muralhas romanas do século XVII, é mais um patrimônio da humanidade em Portugal. A Igreja da Sé, construída em 1186, reúne elementos românicos, góticos, manuelinos, renascentistas e barrocos. No pórtico, em mármore, as esculturas representam os doze apóstolos. No interior da igreja, destaque para a tela de Assunção da Virgem, de Agostinho Massucci, e para o Cristo crucificado, feito em madeira de cedro. O Convento dos Lóios, o mosteiro do século XV, é hoje uma pousada onde os hóspedes dormem em celas e jantam em claustros. Na mesma praça, o Templo de Diana, uma joia arqueológica do século I. Inicialmente chamado de Diana, os historiadores de hoje tendem a considerá-lo dedicado a Júpiter ou ao culto do Imperador Deus. Com quase dois mil anos, já serviu de torre militar do sistema defensivo medieval e do seu terraço, os partidários do mestre de Avis atacaram o Al-Qaeda e morda a cidade em 1384. Foi também açougue municipal durante muitos anos e só no século XIX foi liberto das paredes que o envolviam. Na igreja de São Francisco, o que mais atrai a curiosidade dos visitantes é a Capela dos Ossos. Logo na entrada da capela, a frase Nós, ossos, que aqui estamos, pelos vossos esperamos. Lúgubre. Estamos diante de uma capela toda forrada com ossos humanos. É conhecida como Capela dos Ossos e foi construída nos finais do século XVI e princípios do século XVII a partir de uma ideia que três fracos franciscanos tiveram. Refletir sobre a condição humana e o valor do passageiro que a vida terrena tem e meditar sobre a morte e o que esta simboliza de definitivo. Com exceção, sabe-se que o pequeno túmulo em marro ao fundo, à direita, tem os ossos dos três pratos fundadores. Há dois escoletos perdurados na parede lateral direita, ao fundo. Foram encontrados em escavações feitas no século XVIII. Corresponderão a pai e filho? Uma lenda conta que um filho batia e maltratava a mãe, coisa a que o pai se não apunha, sendo cúmplice dessa má ação. A mãe, à hora da morte, terá rogado a seguinte praga, que a terra das vossas sepulturas vos não desfaça. Outra lenda diz que o pai ficou por cunda como castigo. Enfim, o que é verdade é que são dois escoletos verdadeiros, com pele, cargos, músculos, nervos, tendões. A principal praça da cidade é a do Giraldo. Foi palco desde o acontecimento mais trágico ao mais festivo. Dom Fernando, duque de Bragança, foi degolado aqui, após trair o Dom João II. Foi aqui também que aconteceu a inauguração do aqueduto da Água da Prata. Hoje a praça continua sendo o centro de qualquer passeio pelos movimentos históricos. Aquela pausa para o cafezinho também pode acontecer aqui. Quem fizer água fresquinha vai a vica da fantela. Quem viver a água da minha nunca mais descanso dela. Olha quem compra, quem quer comprar. O aqueduto da Água de Prata foi inaugurado em 28 de março de 1537. A construção foi encomendada por Dom João III e realizada pelo arquiteto Francisco de Arruta. O Alentejo, especialmente nesta região, produz alguns dos melhores vinhos do mundo. Estes vinhedos são da Fundação Eugênio de Almeida, que produz o famoso vinho Peramanca e o Cartucha de Évora. Borba, Estremós e Reguengos de Monsarrás são algumas cidades onde se produzem grandes vinhos. Escolhemos para nossa visita a herdade do esporão em Reguengos de Monsarrás. Nesta casa, você encontra salas de degustação, um excelente restaurante com vista para os vinhedos e uma loja com os vinhos produzidos aqui. Os preços são iguais ou, às vezes, até mais caros do que nas lojas da região, mas o passeio vale a pena. Os vinhedos de variadas castas e idades servem para diferenciar os diversos tipos de vinhos produzidos pela década. As rosas servem de escudo para as ricas plantações. Se alguma praga estiver por perto, a primeira vítima é a roseira. Assim, as providências podem ser tomadas a tempo. Saímos de Reguengos de Monsarrás em direção ao Algarve e passamos por Beja, capital do Baixo Alentejo. A cidade começou a ter um papel importante na história, no tempo dos romanos. O nome da cidade, derivado de Pax Júlia, recorda a pacificação das tribos nos tempos de Júlio César. A Torre do Castelo, conhecida como Torre de Menagem, foi construída no reinado de Dom Diniz, de cima dos seus 36 metros, tem-se uma boa vista da cidade. A Igreja de Santa Maria da Feira, usada como mesquita durante a presença árabe, é outra rica herança do passado, guardado por Beja. No Museu Regional de Beja, fica o Convento da Conceição. Os objetos expostos são principalmente pinturas e brasões, mas a mistura de estilos do prédio é que chama mais atenção. O portal da igreja é gótico e as janelas manuelinas. Aliás, falando em janelas, aqui está a janela de Mariana. Uma publicação francesa com o título Cartas Portuguesas, de 1669, mostra, através das correspondências, uma linda história de uma freira abandonada pelo amante. As cartas teriam sido escritas pela freira Mariana Alcoforado, nascida em Beja, em 1640, para o seu amante, o conde francês, Saint-Léger. A autoria das cartas não foi comprovada, mas acreditas que foram escritas por Mariana. Se eu te amasse com aquele extremo que milhares de vezes te disse, não teria eu já de longo tempo cessado de viver? Enganei-te. Tens toda a razão de queixar-te de mim. Ah, por que não te queixas? Vi-te partir. Nenhumas esperanças posso ter de mais ver-te. E ainda respiro. É uma traição. Nosso destino agora é o Algarve. A região das praias ensolaradas e das casas brancas com suas chaminés características. A cidade do Faro tem cerca de 40 mil habitantes e é a capital do Algarve desde 1756. Foi a primeira vila de pescadores pré-históricos, depois feitoria de fenícios e gregos, passando pelo domínio romano e fundação de um principado árabe. No tempo dos romanos era chamada Ossónova. Os moros dominaram a cidade do século XI até o século XIII, quando o rei Dom Afonso III conquistou a região e passou a intitular-se rei de Portugal e dos Algarves. O Jardim Manuel Bivar é uma sala de visitas da cidade, o lugar mais conhecido. O arco da vila, além de servir como residência das cegonhas, é a porta de entrada da cidade antiga e foi construída em cima do antigo arco. A fachada neoclássica de 1812 foi obra do arquiteto genovês Francisco Xavier Fabri. Entrando na cidade antiga, as ruas estreitas e as casas pintadas de branco chamam a atenção dos turistas, assim como as cegonhas, que constroem seus ninhos em toda parte. No Largo da Sé, o Passo Episcopal do século XVIII é cercado por laranjeiras. Bem em frente está a Igreja da Sé de 1251. Da igreja antiga restam apenas a torre, o pórtico e duas capelas. Foi a primeira igreja cristã construída neste local, substituindo uma mesquita. O Arco do Repouso é um dos poucos pedaços que restam das muralhas construídas pelos árabes nos séculos XII e XIII. Com elas, os mouros tentaram impedir a invasão cristã. A Igreja do Carmo começou a ser construída em 1713 e só foi concluída em 1887. Em 1808, o toque dos sinos desta igreja foram um sinal para a revolta da população contra os invasores franceses. A Igreja Matriz de São Pedro é do século XVI, dedicada ao Santo Padroeiro dos Pescadores. Com decoração barroca, destaca a Capela do Santíssimo Sacramento e telas que retratam o nascimento de Cristo e a Santa Ceia. Perto do centro histórico, um calçadão muito limpo e bem conservado convida os visitantes a um passeio a pé. Lojas de grifes internacionais dividem o espaço com restaurantes e cafés com mesas ao ar livre. E no caminho para o aeroporto está o moderníssimo Shopping Forum Algarve, um espaço aberto com cinemas, restaurantes e até um supermercado. Mas a maior atração do Algarve são as praias. São elas que atraem milhares de turistas que fogem do inverno rigoroso do norte europeu. O antigo povoado de Albufeira foi ocupado primeiro por romanos, recebendo o nome de Baltum. Seu nome atual vem do período muçulmano, Albuera, que significa castelo do mar. E Albufeira parece mesmo um castelo construído em cima do mar. As falécias, douradas, com casas brancas e chaminés características, tornaram a cidade conhecida por Jeito de Todubu. Albufeira foi um dos lugares que mais tempo permaneceu em poder dos árabes. Só no século XIII, Dom Afonso III reconquistou a cidade, que permaneceu como vila até 1986. Hoje a cidade tem ótimos restaurantes que exibem o seu cardápio bilíngue, com ótimos peixes e crustáceos. Os pescadores continuam aqui com seus barcos e redes, dividindo espaço com os turistas. O restaurante Arruina é um dos melhores da cidade. É só sentar-se de frente ao mar e escolher um bom peixe fresco que será limpo e preparado na hora. No centro turístico, tem até um rodízio brasileiro. Uma feira permanente vende artesanato e os deliciosos doces do Algarve. Em alguns pontos, o desnível provocado pelas falécias obrigou a construção de túneis para os banhistas irem da cidade à praia. Com tantos estrangeiros, o músico de rua também acaba abandonando o português e troca o fado pelo rock'n'roll. O que é isso? Música A Albufeira também tem excelentes hotéis e várias praias, todas muito bonitas. Aqui vale a pena ficar só admirando, dar um passeio mesmo que seja com traje inadequado ou torrar ao sol quase sem traje nenhuma. Música Saindo em direção a Ponta de Sagres, paramos na bela e movimentada cidade de Lagos. A cidade conserva ainda as fortificações do Tempo dos Mouros. Nesse local, onde está a estátua do navegador Gil Eanes, que dobrou pela primeira vez o temido cabo de Bojador, as muralhas continuam guardando a cidade. Com a ajuda de São Gonçalo de Lagos, que nasceu aqui em 1360. Lagos foi a capital do Algarve de 1576 a 1756 e foi um importante centro naval. Mais alguns poucos quilômetros e chegamos à fortaleza de Sagres. Dom Henrique era o terceiro filho do rei Dom João I e sempre mostrou interesse pela África e desejo de conquistá-la. Sagrou-se mestre da ordem de Cristo, o que obrigou-o ao celibato, mas forneceu-lhe dinheiro para as expedições. Ele fundou a escola de Sagres, chamada de Terça Naval, que deu origem a todas as conquistas marítimas de Portugal. Aqui estudaram Vasco da Gama, Fernão de Magalhães e Pedro Alves Cabral, entre outros navegadores. A Capela de Santa Maria foi construída num lugar especial, frente a frente com o Cabo de São Vicente e o Oceano Atlântico. A rosa dos ventos, de 43 metros de diâmetro, escrita na pedra, deu rumo às caravelas portuguesas. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal! Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezam, quantas noivas ficam por casar, para que fosses nossos, ó mar. Valeu a pena, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus, ao mar, o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Fernando Pessoa Não se preocupe, mas não deixou o céu. Não se preocupe, mas não deixou o céu. Sim, na verdade. Não se preocupe, mas não deixou o céu. Não se preocupe, mas não deixou o céu. Então, eu já sei lá que o sol tem a ser. Obrigado.